Irmãos, irmãs, ministros da palavra e extraordinários da comunhão da Diocese de Humarama, estou aqui para convocar vocês, convocar, não é nem convidar, a trabalharem para podermos mandar 25 mil bíblias para Guiné-Bissau, cada um vai ter que arrumar pelo menos uma, ou dele mesmo, ou de algum colaborador, amigo, próximo, queremos manifestar nosso amor pelo reino de Deus, fazendo essas bíblias chegar a tanta gente que deseja, a igreja católica cresce lá na Guiné-Bissau e falta bíblias para eles.